Música Vocês estão vendo essas imagens maravilhosas? Esse lugar encantado que se chama Trancoso na Bahia É um lugar que todos vão às praias maravilhosas Gente do mundo inteiro vai passar suas férias lá E a nossa melhor surpresa do mundo, do programa de hoje, vem de lá Mas não é Trancoso em si E sim jovens que têm paixão pela música erudita Esses jovens agora formam um grupo que se chama Cordas do Quadrado Vamos saber mais sobre eles Então Laura, ontem nós fizemos uma reunião aqui E os meninos fizeram uma apresentação muito especial E mostraram o seu talento genial aqui na nossa sede Foi uma apresentação que emocionou todos que estavam presentes E foi a primeira apresentação desses jovens aqui em São Paulo Fora isso, eles tiveram mais uma grande surpresa O maestro João Carlos Martins, que ensaiava os meninos Convidou eles pra tocarem no municipal Era surpresa atrás de surpresa, né? Só surpresas Só surpresas Nós tivemos aqui presença também do Neymar Dias Esse instrumentista maravilhoso Que junta a música popular com a música erudita E que também tocou com os jovens E que também tocou com os jovens Foi um momento realmente de deleite E é uma grande surpresa pra todos que estavam presentes Porque a gente viu, assim, coisas genuínas Talentos genuínos desses jovens Que agora, quem vai ter uma surpresa também é você Eles estão aqui em São Paulo Eles estão morando e vieram estudar música Mas eles estão precisando também de uma ajuda Acho que é importante a gente falar, né? Sim, sem dúvida São jovens que eram invisíveis em Trancoso E agora eles estão invisíveis em São Paulo também Buscando o seu ideal Tentando estudar, se dedicar à paixão pela música erudita Então, inclusive, a gente tá pondo agora aqui Um endereço do crowdfunding Palavrinha complicada, né? Que é o financiamento coletivo É, esse é um resumo bom Então, você entra nesse link no Catarse E pode contribuir pra que esses meninos continuem Dando um exemplo de inspiração Surpreendendo todos Mostrando que o Brasil tem talentos espalhados Por todos os cantos E grandes surpresas, mais surpresas aconteceram ontem Todos reunidos por uma boa causa Reunidos pelo amor, pela boa intenção Que acontece mais surpresa bacana O que aconteceu, Laura? O maestro é Dilson Venturelli Da Orquestra Sinfônica de Heliópolis Convidou os meninos pra participar da orquestra E estudar com eles Gente, eu não tenho nem o que dizer A emoção deles me contagiou E eu fiquei... Eu tô até arrepiada de novo A criatividade é capaz de trazer grandes surpresas pras nossas vidas Trancoso ficou muito mais bonita depois disso Pra todo mundo, não é?